Eu sei que vou ser milionário, eu faço isso todo dia Quando eu salto o meu vocal, as guapo Solta a mama minha, eu tô no corre, baby Vou cantar pela família, eu tô no corre, baby De acertar quem tá na mira Eu tô no corre, baby, cê sabe eu sei que Esse flow paga minha, baby Um drago, não pipe, deixa com pipe Eu sempre achei que seria um shake Pra quem se rejeitava, até que cheguei Dois importado, conta que cheio, isso que é hype Ceará contra São Paulo Tonhão versus Krauk Essa batalha promete Porque são dois emissas de alto nível Ambos já foram pro nacional E é isso Um em 2017 E outro em 2019 Tonhão começa E que que a batalha é boa Digitação Yeah Sabe toda rapazada de casa É um prazer imenso pra mim Tá aqui, eu amo fazer isso, mano Eu amo muito 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 Yeah Ok Batalha bate, morda ou outra contra o resfone e a galera quer ver Jogue Batalha bate, morda ou outra contra o resfone e a galera quer ver Jogue Crew, te tiro da lista Na verdade, Anthony, te mostra um ponto mais especialista Cê tem que notar do meu ponto de vista Que eu tiro do nada de palquimista Transforma o seu cobre em ouro E evoluo o seu tesouro Só que na verdade cê vai tomar um papoco Porque isso que eu sou lado papoco Demonstra que eu só estouro Como cê vai pegar o meu tesouro Se ele é intangível Igual eu sou pra você Inatingível Tá ligado? Você não é incrível Porque eu te amasso agora facilmente Então vê se me entende Eu mudo a rima, o provérbio, o verso agora e entro na sua mente Falou de lista, dentista, fascista Daqui a pouco vai fazer aquela lista lá do taxista Você é incrível Eu concordo Só que com seu argumento, meu mano, eu discordo Tem como nota que eu sou mais excêntrico Você é incrivelmente egocêntrico Eu sou mesmo, sabe por que meu parceiro? Porque pros outros me amar eu tive que me amar primeiro E se você não se ama, o problema é seu Toca mesmo aqui que agora cê se fudeu Cê tá ligado, meu mano, eu tenho um talento Cê só fala da sua vida Antônio tem conhecimento Tem como nota o quanto você é idiota Para de falar de si mesmo, meu mano Procura outras portas Eu vou falar de mim mesmo, meu mano, isso que eu entendo Porque pra várias pessoas hoje eu sou exemplo Até porque, meu mano, eu te conto o segredo Eu sou exemplo pro que eu fico capaz de vencer cada um Pessoas falam de mal você pelas fazvelas Você só fala de si, o que é que você tem diferente delas? Cê já se perguntou essa parada? Porque você só tá falando nerd, eu não tô entendendo é nada O que eu tenho de diferente é que eu tive coragem De ir atrás do meu sonho e não ter viagem Eu larguei a escola, eu pus a cara tapa E hoje eu não vou perder pras suas rimas fracas Beleza, só que você não é um gênio Você teve coragem de rimar Uau, quer um prêmio? Tu quer mais o que, ô seu babaca? Isso aqui é tipo Jesus, eu dou minha outra faça a tapa Eu quero, você não quer problema seu, não me acompanha Eu quero um prêmio, uma Ferrari e uma casa pra minha mãe Se você não quer, tá ligado? Então sai da batalha Porque é grande minha ambição, porra Uau, o primeiro round sanguinário é semifinal E mano E eu vou ser bem sincero com vocês galera Ó um tempo atrás os MCs vinham aqui batalhar Os caras vinham com as rimas morna Meio que sem vontade, tá ligado? Mas de um tempo pra cá Fala aí galera, vocês concordam comigo? Não tá um bagulho diferente Tá um bagulho sanguinário mesmo Ninguém tá deixando barato O bagulho, não sei também se é por causa que tá rolando premiação Não sei véi, não sei Mas aí galera, vocês são fundamentais mano Vocês de casa, em Brasa tudo E esses caras aqui mano, sem eles também nada disso aconteceria mano Então obrigado MCs Que tão vindo aqui com disposição, com vontade E rimando de corpo e alma 1 a 0 Satisfação rapaziada, satisfação Tonhão Obrigado Quero bem, quero bem Quero bem, quero bem Quero bem, quero bem Aí ó, eu só falo de mim, demorou meu chegado Então manda o assunto aí pra você ser massacrado Eu vou te dar uma opção, deixa anotado Você vai escolher o tema no qual você vai ser amassado Então olha no olho, aqui eu tenho essência Igual motoqueiro fantasma no olhar da penitência Não vem fazer piada, aqui você é cabaço Porque meu flow é gasolina, é fogo nos palhaços Todo verso que eu mando é inteligente Eu penso a frente e penso na gente Eu não tenho medo de você, meu oponente Não sou motoqueiro fantasma, pois não tô preso mais nenhuma corrente Sai da frente que Antony te ensina e eu faço tudo o que eu quero Dá licença eu te supero Você não tem a rima, então já vai pra cima Só fala de si mesmo, perde o cano e o que Antony é guilhotina Mas o motoqueiro não tá preso, escuta seu karma O que te prende, otário, é o que eu faço de arma Então escuta, porque aqui eu sou alfa e ômega E você morre acorrentado agora igual Andrômeda Só que você não tem desempenho Minha arma é a palavra Se você tem bala pra trocar, eu também tenho Você não entende não, então respeita o tonhão Minha bala vale um tiro, eu tenho muita munição Que se foda nessa porra, eu provo que você não aguenta Nossa arma é a mesma, só que a sua não é ponto e cinquenta Igual a minha e você não tem blindagem Cadê sua inteligência? Deve ser só uma miragem Nunca piro, na verdade seu último suspiro E nessa batalha o jogo eu viro Você fala de ponto e cinquenta, então toma tiro Que passa sincero, eu sou Fifty Cent, então eu não sinto o seu tiro Fifty Cent é o caralho, toma chuteira de cravo Só porque essa bosta do seu flow é cinquenta centavo Só que cê se fodeu aqui, cê só a mola Pra você é sem esmola e meu flow só vale em dólar Cinquenta é você ou seu animal Pois você é muito falso, na batalha temos apenas um real Cê entendeu, se não entendeu, ô seu Zé Quer me chutar, é isso que cê faz com os amigos Bota debaixo do pé Jamais Pou, 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 Salve para todos os nossos irmãos que estão aí em Portugal Todos os nossos irmãos dos Estados Unidos, do Japão, Irlanda, toda a Europa aí, mano Satisfação dos irmãos da África, de Angola, Moçambique, Cabo Verde Tô ligado que tem gente conectada aí de vários lugares do mundo, mano E vocês curtem BDA, mano, mostra aí no chat, mano Deixem seu salve pra nós Satisfação, galera Votação na tela, o bicho tá pegando O que você tá achando dessa batalha, DJ? Tô gostando, mano, tô gostando O cara tá bem agressivo Nesse momento eu sou a favor de agressividade mesmo Tem que rebentar, mas só nesse momento É que senão o pessoal acha que os outros é pra levar pro coração e não é isso Não, pô, jamais, os moleque aqui é de boa, velho Você vê que tem admiração recíproca, velho Os moleque se gostam Tá, porra, ó, galera Tem galera da Alemanha Tem galera da Irlanda Tem galera do Uruguai Mano, tem galera da Holanda Do Paraguai Tem galera da França Tem galera da Suécia Austrália Austrália Reino Unido Canadá E tem uma bandeira aqui que eu não conheço Cabo Verde? Falei que tem Cabo Verde, caralho? Angola É isso Aí eu falei? É, velho Satisfação a Miri Tamo junto Rimando Angolano Tudo nosso E aí, como ficou a votação? Ô, na moral Posso pedir terceiro? Não posso? Então demorou Galera de casa Valeu, meu mano 2x0 Croc finalista Aí, rapaziada Esse é o Tonhão Diretamente do Ceará, certo? E o Tonhão é monstro, mano Batalha de alto nível Independente do resultado Batalha de alto nível E é isso que alegra nós Tá ligado, meu mano? Tamo junto Só agradecer Tamo junto Valeu, mamãe Valeu, vovó Valeu, titia Beijão Ah, tamo junto, Catarina Parabéns, hein, Tonhão De verdade, pai Sem palavras, monstro Deus abençoe aí, velho Ontem tava na Red Bull Representou pra caralho também, né, cachorro? Monstro Aê Daora demais Aí, família O Croc achou que deu terceiro, mano Vocês votaram nele Então, mano Então presta atenção aí Se o próprio MC falou que deu terceiro Eu não posso tirar o poder de voto de vocês, mano O MC, ele quer terceiro? Beleza Às vezes ele achou que deu terceiro Mas vocês que votam, mano Então presta atenção aí, caralho Eu vou cuspir a melhor das minhas rise Back na mão, teto solar Ouvindo grime Ouvindo busta Nas rodas de freestyle Podpac, isso que salvou minha life Bitch